Baile do Havaí, lá na Ajeripe. Assista! Bom, acontecendo aqui na Ajeripe o tradicional baile do Havaí e tem visita, Elaine, é a primeira vez que você vem no baile, né? Primeira vez. O que você achou do nosso baile? Muito organizado, muito bonito, o pessoal muito animado. E o teu sogro e a tua sogra estão morando aqui e vocês estão de fora. O que vocês estão achando do conceito Ajeripe? Olha, nos surpreendeu, porque ele procurava muito isso há tempos. Quando ele encontrou era exatamente o que ele queria, mas quando chegou aqui eles melhoraram a saúde deles. E a saúde e a parte social também, pra eles, foi excelente. Eles estão adorando e nós também. Como é que eles descobriram a Ajeripe? Eu encontrei na internet. Eu procurando, porque ele me pedia, porque na casa deles eles tinham assistência, mas eles ficavam muito sozinhos. Então a ideia era que tivesse um lugar desse, só que ele achava que não existia, porque ele não encontrava. Até olhando na internet não passa a impressão real, né? Não, eu só via fora do país. Esse aqui é o primeiro que eu via no Brasil, aqui na América Latina, né? O baile do Havaí aqui na Ajeripe e o seu Walter e a Dona Cida são associados há apenas três meses. É, exato. Como é que você tomou essa decisão de se associar? Já faz algum tempo que nós estamos já de olho, programando. Aí então compramos o título e vamos no futuro fazer uma residência aqui também. Então, seu Walter, vocês vão mudar pra cá? Vamos, se Deus quiser. Já tem tudo, tudo programado já, né? Porque agora o próximo passo é pegar o log, segundo é construção, então. Mas a programação é até o final do ano que vem, se Deus quiser. Se dessa é a primeira festa que vocês vêm, gostou? Muito animado. Eu gostei muito. Vocês gostam de dançar? Gostamos de dançar muito. E quais são os planos pra Ajeripe? Participar de tudo, fazer ginástica, dançar muito? Eu já estou fazendo hino, já estou participando. Aí no futuro a gente morando aqui, aí participa mais, né? Na programação. Mas agora é o primeiro baile que nós viemos. Baile do Havaí na Ajeripe, mais uma festa. O que acontece? E que delícia que está hoje isso aqui, Milena. Nossa, está muito animado, Malu. Muito gostoso. O pessoal está dançando. O salão está cheio. Muito animado mesmo. Muito bom. Tem família, tem gente de toda a idade, né? Tem. Nós temos novos associados que estão participando desse baile hoje com a gente. Filhos, netos. Tem uma conversada boa aí. É um ambiente super familiar. A gente estava até comentando que, Igual a Ajeripe, fiz um ambiente gostoso que nós temos aqui. Mas o ano não acabou, né? Não. Agora vem vindo um baile aí, que é aquele que todo mundo espera também, né? Isso. Para a gente fechar com chave de ouro, é o famoso, tradicional, Baile do Vermelho e Branco. Vai ser dia 11 de novembro, às 8h30 da noite. É só reservar o convite com a Cristina. E é bom demais. O pessoal curte bastante. E se quiser entrar no clima, é só vestir Vermelho e Branco. Ah, todo mundo vende Vermelho e Branco, hein? Então, o traje é muito importante para poder fazer essa confraternização aqui com a gente. Depois do Vermelho e Branco, aí tem a festa de Réveillon, que também já pode ser reservada. Isso. O Réveillon aqui, normalmente, é um ambiente, como todos os bailes, é um ambiente familiar. Os moradores costumam trazer toda a família para participar, os amigos e é aberto ao público. A reserva tem que ser antecipada, porque nós temos um limite de convites à disposição para quem não é sócio. Então, é importante. Mas é bom demais. O cardápio é diferenciado, o ambiente é muito bom, é muito gostoso, vale a pena.